Música Fizemos um bom jogo, eu acho que o resultado melhor era o empate, pelo que o Botafogo apresentou aqui hoje com a equipe do Palmeiras. Jogamos de igual para igual, sufocamos a equipe do Palmeiras e acabamos sendo com a derrota, mas avaliando a partida a gente jogou bem, fizemos uma boa apresentação aqui, só que o resultado não veio, a gente fica triste por isso, mas a gente fica alegre pela apresentação do time. Agora é descansar e sábado eu tenho mais em casa. Falando de mim, minha apresentação, acho que um pouco de falta, um pouco de ritmo de jogo, mas aguentei suportar bem, movimentei bem, ainda tive uma oportunidade ali, um ano chutei ali, quase era gol, fiz um gol ali que foi meio duvidoso, não sei se estava impedido, mas eu tenho que crescer cada vez mais, posso render um pouco mais e agora continuar a trabalhar e descansar, que sábado tem mais. Você foi um dos personagens do lado do Botafogo com aquele gol que o juiz assinalou o impedimento. Você que estava no lance, estava ou não estava? Qual foi o seu feeling no momento ali? Ah, eu acho que eu não estava impedido, só vendo o lance depois para ver, mas o bom é que o Botafogo foi uma boa partida e o resultado melhor é esse daqui com o empate ou então com a vitória. Mas não veio, agora é esquecer se já é passado, levantar a cabeça, que sábado tem um jogo importante de casa e a gente precisa somar a bola. Marcão, o Mocinho Júnior pediu que a proposta de jogo do Botafogo fosse segurar mais, esperar o Palmeiras jogar na bola longa, na velocidade, para você ter uma oportunidade de fazer o gol? Sim, sim, a gente no primeiro tempo naturalizou, marcou muito bem a jogada do Palmeiras, a gente marcou bastante ali, os contra-ataques do Palmeiras é muito rápido, e saiu no contra-ataque, né? E o primeiro tempo deu certo, né? Acabou 0x0, no segundo tempo ali a gente acelou ali, tomamos um gol, mas tivemos personalidade e jogamos, né? Jogamos de gol para gol com o Palmeiras, o gol não saiu, mas faz parte do futebol, né? Agora é descansar que sábado tem um jogo importante em casa. Marcão, o Botafogo veio aqui no Alias, não se intimidou com o Palmeiras e segurou o campeão brasileiro. Eu queria que você destacasse o que você acha, na sua opinião, que o Botafogo fez de melhor na tarde de hoje. A marcação forte, né? O professor cobrou bastante essa marcação forte e a personalidade para jogar, né? Com a bola o time todo jogou, ninguém se escondeu do jogo, o time teve personalidade. O time do Palmeiras é um time que dispensa o comentário, né? Então, o mérito dele também é a vitória dele, não foi por acaso. Mas, como eu falei, o resultado melhor teria sido o empate e o Botafogo ganhar, né? Mas isso aí, levanta a cabeça que sábado tem mais em casa. Marcão, vocês esperavam que depois de 15, 20 minutos, vai ficar entre aço, vai o jogo igual? Porque, claro, você vê a estrutura do Palmeiras, o time que tem, o elenco que tem o Palmeiras, vocês, com a maioria dos times do futebol brasileiro, com nível menor, né? Vocês esperavam que se igualar depois de 20, 25 minutos? O nosso objetivo era esse, né? Marcar bastante forte para que a qualidade do Palmeiras não se compara. Mas o Botafogo também tem jogador de bastante qualidade aí, deu para você ver hoje aí, né? E você, hoje é a camisa que ganha o jogo, né? O Palmeiras ganhou o mérito dele, mas 1 a 0, né? Acho que todo mundo achava que o Palmeiras golei a gente. Pelo contrário, o Palmeiras suou para ganhar da gente de 1 a 0, né? A gente jogou bem, né, cara? Botou o último detalhe ali para a gente empatar até se dar com a vitória. Então, é como eu falei, agora é descansar aí, que sabe que estão jogando o Palmeiras. Mas, então, para fechar, a gente sabe que o Campeonato Botafogo, né, contra o Palmeiras. É possível manter esse bom futebol apresentado aqui hoje no restante das rodadas? Inclusive com dois jogos em Ribeirão Preto agora, Novo Horizontino e Ponte Preta? Com certeza, né? Estrela, né? Estrela tem ansiedade. A tendência do Botafogo agora é crescer mais, né? Acho que a gente tem que manter esse nível aí, aumentar mais um pouco, né? Dentro e fora de casa, né? Tive um bom jogo aqui, agora é passado. Agora dentro de casa a gente tem a obrigação de ganhar, né? Até passamos uma ponta no campeonato, a gente tem dois jogos em casa importantes. Respeitando a equipe adversária. E o Botafogo vai lá para vencer dentro de casa.